Nos inícios dos anos 80, essa cidade foi feita para proteger, o projeto é fazer um anel em torno de Jerusalém. Tem cidade que é perto do Mar Morto e também perto da... Porque nós vamos passar, vocês vão ver várias aldeias e nós vamos ver de longe Ramallah, uma das cidades que também pertence aos palestinos. Tá bom? Então, prestem atenção, o ar aqui já é diferente, a pedra já é a pedra de Jerusalém, é a mesma pedra que o templo de Salomão de São Paulo foi feito, a gente chama isso pedra de Jerusalém. Aqui à direita, a cidade de Motiín, vocês estão vendo como está grande, deu muitas chances para pessoas que não tinham possibilidade de comprar em Jerusalém, para comprarem aqui em Motiín, Casas. Hoje tem trem que chega de Motiín, tem trem em Motiín, chega o trem, eles podem viajar para o aeroporto com o mesmo trem, continuar para Tel Aviv. Então, ficou uma cidade, uma cosmopolita. E eu quero que vocês comecem a prestar atenção, se Tel Aviv era cidade branca, arquitetura super moderna, tudo pintado de branco, agora Jerusalém, e tudo em torno de Jerusalém, vocês vão ver que tudo é pedra de Jerusalém. Essa é a lei. E ali, fala. Não, Motiín é uma cidade misturada, que nem todas as cidades. É, não, não. É, pode ir, a Motiín é uma cidade ótima, tem ótimas educação, o prefeito é super positivo, a cidade está crescendo muito. Tem religiosos, mas eles são os laites, esses que podem subir, não tem nenhum problema. Fala, querido. Dá para baixar um pouco o ar, não tem fogo hoje em um lugar. É, saímos de Tel Aviv. Está melhor agora? Está melhor agora? Fecha as anelinhas. As anelinhas lá em cima estão abertas. Está bom? É, está bom agora? É, vocês também vão sentir Jerusalém é outro clima. Ok? É mais fresco, é mais montanha. Olha só a Motiín, gente. Estão vendo a topografia do lugar? Eles fazem essas casinhas que vem degrauzinhos, vocês estão vendo? Menos, menos edifícios grandes que nem esse horrível aí, mas é assim, térreos. O que é religioso, Jerusalém é uma modinha elite. Lá são os extremistas. Modinha elite, Beit Shemesh elite, essas, mas aqui não. Aqui é super moderno, todo mundo vive juntos. É, mas tem o respeito, né? Shabbat, tudo isso, tem o maior problema. E também é muito perto de, ou Jerusalém ou Tel Aviv. Então tem o que fazer. As escolas são separadas. Você tem educação religiosa, você tem educação normal. Mas você sabe que hoje, muitas pessoas, meu filho, por exemplo, está mandando o filho dele no jardim de infância, que é misturado e com a educação da tradição judaica, não da religião judaica, da tradição. A gente tem muita diferença entre a religião judaica e a tradição judaica. O judaísmo é uma fila de fala. E isso mesmo, toda escola ensina a origem do judaísmo, ok? Não da religião. Quando é um colégio, uma classe de jardim de infância, então, eles ensinam as rezas, as orações, tudo isso. Então, isso aqui já é começar a falar non, non, non. Mas assim, a tradição é muito linda. A filosofia judaica é de respeito, de dar consideração. É, a gente perde. Isso mesmo. Eu sempre conto a história de Adão e Eva, que a gente também, outras palavras que a gente vê na Bíblia, que a gente não presta atenção. Tá escrito que Adão e Eva, na verdade, Adão recebeu as instruções que fruta comer e que fruta não comer. Nós chegamos, assim, à conclusão que pode ser que ele falou pra Eva. Mas Eva, quando ela fala com a cobra, Nahash, ela, e olha, essa Nahash, essa cobra, depois fica símbolo da cura, né? Com o Moses, pensam só, a serpente. Que também é interessante isso. Então, quando ele fala, não comes das frutas da árvore da vida e da árvore da sabedoria, bom e mal. Agora, em hebraico, a árvore da sabedoria, sabedoria em hebraico é Da'at, Da'at, ok? Agora, quando Adão, dizem, quando ele come da fruta, né? Os olhos deles abrem, ele vê que tá nu, né? Ele se vê a vergonha. Então, o que acontece? O Da'at, o Ah, que a gente fala, em hebraico, a letra é Ay. Ay, em hebraico, é olhos. Agora, o olho de dentro, não dá do cérebro que vê, não os olhos. Porque a gente, na verdade, a gente vê só um reflexo. Então, quando ele come, quando a gente perde esse Ah, fica Dat. Que que é Dat, religião. Que que agora, também, na religião, tem dois letras. Da, em hebraico, o valor, a numerologia, é quatro. E o T, e o último, a letra, é quatrocentos. Também é quatro, deixa eu tiro o zero. Ok? Então, você tá dentro, quatro, o que que é quatro? É quadrado. Quando você tá dentro da religião, você tá quadrada. A religião te fecha. Você não olha mais. Outros olham pra você. E esse é o perigo. É isso mesmo. E Jesus, não só, Yoshua, vem dos fariseus. Porque, o que que é fariseus? Vem da palavra pruxim. Pruxim vem da palavra, explicação. Le fareche. Ok? Eles eram completamente diferentes dos sedokim, dos sedokeus. Ok? Que são dos sedok. Quem foi o sedok? Foi o profeta, foi o sacerdote que acompanhou Jeremias. Que depois, eles que foram os primeiros que voltaram. Depois de setenta anos. Eles eram muito radical. O que tá escrito, assim, precisa falar. Yoshua, não. Yoshua, a gente precisa explicar. Mas, por isso, ele fala pros fariseus, que ele era também, vocês são hipócritas. Porque vocês tão inventando coisas que não tá escrito. Por causa que eles falam, não, não, não. E o que acontece? A religião controla, principalmente, também com as mulheres. As mulheres não têm direito. As mulheres não podem. As mulheres não podem fazer talite. As mulheres não podem cantar. Vocês sabem que os religiosos, as mulheres não cantam. Que se ela canta, ela tá traindo. É que nem ela tá mostrando as partes íntimas dela. Olha só que acúmulo. Na onde tá escrito isso? Na onde tá escrito isso? Ou cobrir a cabeça pra não mostrar o cabelo que a trai. E as perucas que elas põem, que são lindas de morrer? É. Mas cai do mesmo jeito. Então, essa... E isso é religião. Não é um judaísmo. Não é. O judaísmo é a filosofia que é baseada nos livros da Bíblia que o Shua fala sobre eles. E a questão da Bíblia, não é? É o mesmo? Toda a mesma coisa. E tem essas que raspam a cabeça. Por quê? Vocês sabem por quê? Não. Olha só. No século XVII, os comandantes das regiões da Europa... Eu tô falando da Europa. A primeira noite de não precisar dar pro comandante, pro governador, ok? É. Que nem na época da escravadão, dos escravos, ok? Agora, as meninas eram impuras. Não como você pode casar depois. Então, vieram para os rabinos, fazendo rabino. Então, tiveram uma grande ideia. Eles viram, as meninas eram lindas. E até hoje, as meninas religiosas, elas são... Não sei. É uma coisa super, super... Gente, olha só a paisagem. Olha só a paisagem. Dá pra ver que tem todas as aldeias árabes. Estão vendo? Porque a modina é importante. Onde vocês estão vendo aquelas torres? São miniretas de mesquitas. Agora, os rabinos falaram assim... Vamos raspar... Ele viu a menina que é bonita? Vamos raspar o cabelo dela? É inveja. Aí, ele vai... Quando o comandante vai dormir com ela, ele vai ter um susto. É. É um demônio perto de mim. E assim fizeram. Pra continuar a tradição desse evento, tem essa comunidade que é muito pequena, que até hoje raspa o cabelo da menina, 16, 17 anos, na noite de núcleo. Agora, ela não põe peruca, ela põe somente um lenço. Então, pensam vocês. É uma sadismo. Ele usa a mulher. A mulher usa a lei e faz o que ele faz. É. É uma das coisas da crente. Mas, para mim, tem que pensar. É sadismo. Os rabinos, não à toa, o Yoshua fala, eles são hipócritas. Porque eles inventam coisas pra controlar. Eles não vivem. É, e essa grande... Yoshua não só ressuscitou no terceiro dia, ele ressuscitou o judaísmo, a palavra, as letras. Isso é muito importante. O Rio, então, todo mundo ia ficar doido, tinha que ficar doido. Naquela época, sim. Essa comunidade... Antigamente, também, uma das... Gente, em Hanukkah, a festa de lua... Quando que parou isso, Rio? Eu como eu adoro, tá? Quando foi que incessou esse negócio? Isso aqui depois... Não, começou no século XVII. Mas não parou quando? Não parou. Não parou, eles continuam. Essa pequena comunidade judia... Continua. É, 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 são poucas. É uma pequena comunidade, em Jerusalém, na rua, lá no bairro deles, Meacharim, que eles ainda continuam. Mas continua mesmo, ficando com as pessoas antes de ficar com as pessoas? Não, não, elas ficaram isso. Não, deixa eu explicar. Para não ir com o comandante, o comandante via. Então, os comandantes, porque estão agora em Israel, não tem mais isso. Também no século XIX e XVII, tudo acabou, essas coisas não ir na Europa. Acabou com lá mesmo. É, mas aqui, continuou a tradição para não esquecer os sacrifícios das meninas no século XVII. Faça um favor. Faça um favor.